O significado da palavra hebraica Elohim Pensamento-chave Shema Israel Adonai Elohim Adonai Errad Ouvió Israel Adonai Nosso Deus é somente um Deuteronômio 6.4 Marcos 12.29 Objetivos Analisar como um erro de compreensão gera novas doutrinas Verificar que o contexto explica todo o texto Compreender que, quando se dá um novo significado, cria-se uma nova ideia Ajudar a entender melhor a natureza do Eterno e do seu filho Olhar para o Deus Eterno como um Deus único e não como uma tríate ou trindade Durante séculos, o povo judeu foi o depositário dos oráculos do Eterno Romanos 3.1 e 2 Deus elegeu este povo para ser suas testemunhas Aqueles que levariam conhecimento de Deus ao mundo Mergulhando no paganismo Por isso, eles tinham que ser bem orientados por Deus para realizarem esta nobre missão Porém Israel falhou muitas vezes nessa missão Se envolvendo com o paganismo dos gentios Até ao desterro da Babilônia Quando então, após essa experiência terrível de viver entre um povo místico Como os babilônicos Tornaram-se legalistas e perdendo de vista o objetivo fundamental de quando foram chamados Assim, Israel reteve o conhecimento de Deus só para si Deixando os gentios de fora das verdades eternas Após a vinda do Messias O conhecimento de Deus foi levado aos gentios pelos apóstolos de Yeshua Enquanto a igreja do primeiro século estava sob a supervisão dos apóstolos Que eram todos judeus e conhecedores dos oráculos do Senhor A igreja de Deus se manteve na mesma linha do pensamento judaico Da qual ela era originária Ou seja Acreditava em um único Deus eterno Marcos 12,29 1 Coríntios 8,6 1 Timóteo 2,5 Tiago 2,19 Romanos 3,30 Romanos 16,27 E Efésios 4,6 Acreditava em Yeshua como sendo o ungido, o Messias O enviado do eterno João 17,3 Atos 3,21-26 Atos 4,26-27 Atos 10,38-43 Mantinha o mesmo culto igual ao da sinagoga e no mesmo dia santificado Atos 13,42-44 Atos 16,13 Não havia diferenças e nem divergências entre gentios e judeus crentes Atos 15,9 Colossenses 3,11 Após a morte dos apóstolos e com o surgimento da igreja romana, tudo se modificou Costumes pagãos, festividades espúrias, doutrinas heréticas, superstições, lendas e mitos oriundos da cultura greco-romana e do gnosticismo abundante na cultura grega Penetraram no pensamento dos cristãos pela influência de Roma O panteão de deuses, uma divindade dividida, os cristãos esqueceram dos oráculos do eterno e aceitaram o conhecimento grego Por isso, o cristianismo atual não consegue, mesmo utilizando seu teologismo, explicar certos assuntos de difícil compreensão Simplesmente porque não possuem mais o conhecimento do oráculo do Senhor Elohim, uma palavra misteriosa A palavra Elohim não é um nome próprio, e sim um título É traduzido erroneamente como Deus, quando não se conhece a real função deste título E esta palavra está no plural, significando multiplicidade de obra O próprio Eterno nunca se apresentou como um Deus, justamente porque esta palavra é de origem pagã E designa uma divindade falsa Foi o pensamento cristão greco-romano que começou a chamar o Eterno de Deus E traduziu a palavra Elohim também com o mesmo nome Pois o Eterno tem o seu nome próprio, pelo qual ele se apresentou ao longo das escrituras O nome do Eterno é Yod-Rei-Vav-Rei, YHWH, Isaías 42.8 Assim, ele se apresentou em toda a escritura Quatro letras ou tetragrama impronunciáveis Este é o único nome pelo qual as escrituras chamam o Eterno Mesmo no dia em que ele se apresentou a Moisés como Eu serei o que serei, Êxodos 3.14 Traduzido erroneamente como Eu sou o que sou Afora o tetragrama, todos os outros supostos nomes atribuídos ao Eterno São apenas títulos de poder Entre eles podemos citar El Shaddai, Elion, Elohim, Eterno Não há exatamente uma tradução única para a palavra Elohim Ela designa algo que está na pessoa e no caráter do Eterno Ou seja, a palavra Elohim aparece quando o Eterno se apresenta no meio de seus súditos Ou mensageiros ou servos Enfim, quando o Eterno está envolvido ou envolvendo-se com seus seres criados Ou sua criação Ou seja, esta palavra pode significar o poder, a autoridade, a representatividade Ou o senhorio do Eterno Isso é tão complexo que a palavra Elohim pode ser atribuída não apenas ao Eterno Mas também àqueles nos quais o Eterno demanda autoridade Isso é, o reino de Deus é governado por um único ser universal O Eterno Porém, ele tem à sua disposição auxiliares que o auxiliam nesse governo Sendo assim, quando o Eterno quer fazer algo Como por exemplo, falar com suas criaturas Ele nunca se apresenta pessoalmente Sempre se utiliza de seus representantes oficiais Pois o Eterno é grandiosíssimo, sublime, de uma poderosa magnitude Salomão disse que nem os céus dos céus podem contê-lo 1 Reis 8, 27 Se o Eterno se apresentasse às suas criaturas pessoalmente Ele as mataria só com o fulgor de sua glória Êxodo 33, 20 Desta maneira, todas as obras e todos os eventos Nos quais teve a intervenção do Eterno Na verdade, foram seus representantes oficiais que o fizeram Por exemplo, quando se diz que o Eterno acompanhava o povo de Israel no deserto Na verdade, era um Elohim Um anjo designado pelo Eterno para esta finalidade E também, a própria Torá foi proclamada por meio de anjos Elohim, Gálatas 3, 19 Assim, podemos ver claramente exposto nas escrituras Que o Eterno pode delegar o título de representatividade e autoridade Ou seja, de ser também o Elohim representante dele para os Seres Celestiais, como anjos e arcanjos Apareceu o Anjo do Eterno numa chama de fogo No meio de uma sarça que adinha em fogo E a sarça não se consumia Vendo o Eterno que Moisés se aproximava para ver O Elohim que estava na sarça Ele chamou e disse Moisés, Moisés E ele respondeu Eis-me aqui E ele continuou Não te aproximes Tira as sandálias dos teus pés Porque o lugar em que estás é terra santa Êxodo 3, 2 a 5 Seres humanos Ele falará por ti ao povo Ele te será por boca E tu lhe serás Elohim Êxodo 4, 16 Juízes Que representam a autoridade do Eterno Elohim assiste na congregação divina No meio dos seus Elohim Estabelece o seu julgamento Salmo 82, versículo 1 Observamos que o Eterno é chamado de O Elohim Supremo Ou seja, é o maior deles Assim, quando o Eterno está no meio dos seus subordinados Ele se apresenta também como Elohim Supremo Autoridade máxima E Suprema Que delega autoridades aos seus ministros Hebreus 1, versículo 14 Aí está o erro de se traduzir a palavra Elohim como Deus Esta falsa tradução dá a entender Que podem existir vários deuses Ao se verificar estas passagens citadas Distorcendo completamente o sentido hebraico desta palavra Quanto que a palavra hebraica Mais aproximada para Elohim É autoridade Representatividade Governo Por isso que Uma pessoa que não conhece hebraico E nem a Midrash hebraica Que é a ciência judaica que interpreta a Bíblia Acaba cometendo erros fatais E dando novos sentidos às palavras da Bíblia E o que pior Criando doutrinas espúrias Como o trinitarianismo O deísmo E o unicismo Nem a palavra Adonai Que os judeus usam para substituir o tetragrama Não quer dizer Deus E sim Senhor E não é usada apenas para o Eterno Pois é um pronome de tratamento Sendo usado também para seres humanos Como podemos verificar nas palavras de Sara Chamando para Abrão De seu Senhor Adonai Riu-se, pois, Sara no seu íntimo Dizendo consigo mesma Depois de velho E velho também o meu Adonai Terei ainda prazer Gênesis 18, 12 A única diferença É que os tradutores traduzem para O Eterno Com letra maiúscula Adonai E para os seres humanos Com letra minúsculas O Messias E a palavra Elohim Muito misticismo E muita mitologia Vem sendo acrescentada A pessoa do Messias Ao longo dos séculos Porém, é válido ressaltar Que toda esta confusão Se deu pelo fato Do cristianismo Ter sido influenciado Pelo paganismo Da igreja católica E sua cultura greco-romana O povo de Israel Sempre esperou Um Messias salvador Porém, não um Deus Mas alguém que viria Em nome e autoridade do Eterno Alguém queria estabelecer O governo do Eterno Entre eles Trazendo de volta A realeza perdida Da casa de Davi Por isso Haviam vários pensamentos Judaicos Em torno do Messias Um grupo Como os essênios Imaginavam o Messias rei Queria trazer de volta O status de Israel Como uma nação real Já os fariseus Esperavam o Messias profeta Com poderes iguais Ou maiores Do que Moisés Os saduceus Menos religiosos E mais materialistas Não esperavam O Messias literal Ou seja Uma pessoa E sim Uma era de paz E felicidade Como vemos Os judeus Nunca esperavam Um Messias Deus Porque simplesmente Eles já sabiam Pelos oráculos Do Senhor Que o Eterno Não poderia estar Corporalmente Entre os homens Por sua grande Magnitude e poder E que o Messias Seria mesmo Elohim Vindo em nome Da autoridade do Eterno Como sempre ocorreu Ao longo da história Do povo eleito Esta ideia De ter Deus Ou deuses Habitando entre homens Vivendo como homem Participando da vida Comum dos homens É a ideia Da cultura grega Podemos verificar Pela mitologia Que eles deixaram Vejam o exemplo Da mitologia Do monte Olimpo O grande Zeus Coabita com uma mulher Da terra Alquimena E ela engravida E dá a luz A um semideus Chamado Hércules Ele tem certos Poderes herdados De seu pai Zeus Porém Tem também Sentimentos humanos Após participar De vários desafios A favor dos homens Hércules vai morar Com seu pai No monte Olimpo Roma pega Exatamente Essa ideia De deuses Morando e vivendo Entre os homens E transforma O messias Das escrituras Em uma figura Mitológica Um ser Que ao mesmo tempo É Deus E também homem Exatamente Como a mitologia Grega Demonstra As suas divindades Esta ideia Jamais passou Pela cultura judaica E nem pela mente Dos apóstolos E da igreja inicial Que tinham Origens E raízes judaicas O messias Yeshua Nunca poderia Ser o eterno Simplesmente Pela grandeza E magnitude Do todo poderoso O eterno Como já disse antes Nunca lidou Com o homem Pessoalmente Isto seria impossível Adonai Sempre se relacionou Com seus filhos Por meio Dos seus representantes Os Elohim Que não são deuses Mas os representantes Do eterno Seus procuradores Que o representam Em todas as questões Terrestres e celestes Sendo alguns Eruditos Satã Antes de sua queda Deveria ter sido Um Elohim Um ser A quem Adonai Delegou muitos poderes Dentre os seres Celestes Criados pelo eterno Depois de Yeshua Apenas Miguel Consegue derrotar Satã Ele tem o atrevimento De barrar Até o caminho Dos anjos Satã Impediu Por 21 dias Que o anjo Gabriel Levasse a mensagem De Deus Ao profeta Daniel Atacando-lhe Barrando-lhe o caminho Gabriel teve que pedir ajuda Ao arcanjo Miguel Para poder vencer E afastar Satã Do seu caminho Daniel 10 Versículos 10 a 14 Yeshua foi criado Pelo eterno Para ser o Elohim Que traria a salvação De Deus A salvação do eterno Pois seu nome Já demonstra De quem vem A salvação E Roshua O eterno É salvação Todos os nomes Dos profetas de Deus Levam uma mensagem De Deus Como por exemplo Jeremias E Hermiarro O eterno É meu escudo Não devemos Confundir a missão Do Messias Com sua própria pessoa Yeshua trouxe A salvação Do eterno Isso não faz dele Divino E sim um servo Obediente Isaías 53 11 O caso dele Ser chamado Filho de Deus Dar-se ao fato De ele ter sido Gerado para esta Finalidade Levar a salvação Do eterno Aos seres humanos Hebreus 1 5 E a epístola Aos hebreus Que foi direcionada Ao povo de Israel Declara bem explicitamente Que Yeshua É menor do que o eterno Pois não foi a anjos Que sujeitou o mundo Que há de vir Sobre o qual estamos falando Antes Alguém Em certa passagem Deu pleno testemunho Dizendo Que é o homem Que dele te lembres Ou filho do homem Que o estimes Fizeste um pouco Menor do que Deus De glória E de honras O coroaste E o constituíste Sobre as obras Das tuas mãos Hebreus 2 Versículos 6 e 7 Os dois primeiros capítulos Da epístola aos hebreus Dizem tudo Sobre a verdadeira Natureza do messias Sem deixar Nenhuma dúvida Por isso Quanto mais um judeu Lê sobre o messias Pelos oráculos do eterno Sem a mística de Roma Mais ele se convence De que o messias Jamais poderia ser O eterno todo poderoso Por uma questão de missão O eterno É a inteligência maior O ser que comanda tudo E tem o controle de tudo Os Elohim São seus ministros Que os assiliam Neste império universal Onde tudo e todos Estão em suas mãos O salmo 82 Demonstra claramente Esta obra do eterno Com seus Elohim Vamos ver O que diz este salmo Elohim assiste Na congregação divina Entre os seus Elohim Estabelece o seu juízo Salmos 82 1 O salmo começa Declarando que o eterno É o Elohim supremo E que está sempre presente No meio de seus ministros Dando-lhe suas ordens E seus comandos Verso 1 Depois Adonai Repreende Os juízes Que receberam autoridade De julgar em seu nome Porém Estavam cometendo injustiças Então Adonai Declara dizendo Eu não constituí vocês Meu Elohim Por serem todos Meus filhos criados Todavia Não pensem que Por terem recebido De mim esta autoridade Vocês não morrerão Sim Vocês morrerão Em vossos pecados Verso 6 e 7 Então Aqueles que estavam Sendo injustiçados Pelos maus juízes Clamam Levanta-te Ó eterno E julga Tu mesmo a terra Pois a ti compete Dar recompensa A todas as nações Verso 8 Yeshua usou Este mesmo salmo Para demonstrar A sua real missão Aqui na terra Quando foi questionado Pelos fariseus Que se irritavam Quando Yeshua Dizia ser o filho do eterno Yeshua disse Não está escrito Na palavra sagrada Que o eterno Chama de Elohim Para aqueles Que ele deu autoridades Para dirigir Sua palavra Assim as escrituras Não podem falhar Então a mim A quem o pai Santificou E enviou ao mundo Vocês dizem Tu és basfemo Só porque eu declarei Que também sou um Elohim Filho do eterno Se eu não sigo As ordens Que ele me deu Então não creiam em mim Mas se faço exatamente O que o eterno Me mandou fazer E ainda não acredito em mim Creiam pelo menos Nas obras que faço Para que possam entender De vez que fui enviado Pelo pai E que estou inteiramente Em comunhão com ele João 10 Versículos 34 a 38 Adonai já havia declarado No salmo 82, 6 Que todos os Elohim São chamados De filhos de Deus Então Yeshua Se admira da burrice Dos fariseus Que se diziam Conhecedores das escrituras E não conseguiam entender A sua missão De Elohim salvador Que ele dizia Sou filho do eterno Eu também fico muito Admirado com certas pessoas Que se dizem Conhecer a palavra de Deus E ainda querem fazer De Yeshua Um Deus Ou confundi-lo Com o próprio eterno Uma coisa É anatomicamente impossível Pela lógica da Bíblia Conclusão A palavra de Deus A palavra de Deus Não deve nunca ser lida Sobre a ótica De qualquer teologia humana Pois todas são falhas E estão recheadas De misticismo pagão A palavra sagrada Deve ser lida E entendida Sob o ponto de vista Dos oráculos do eterno Pois esta Era a regra Em que a igreja inicial Sempre utilizava Pois foi ensinada Pelos apóstolos Se alguém quer ensinar Ensine de acordo Com os oráculos do eterno Se alguém quer servir Faça na força Que o eterno supre Para que em todas as coisas Seja o eterno glorificado Pelo qual pertence O domínio e a glória Pelos séculos dos séculos Em nome de Yeshua Hamashia Amém 1 Pedro 4.11 Este estudo Teve por objetivo Elucidar mais um mistério teológico Criado pelo pensamento Greco-romano Aí está a utilidade Se conhecer a língua Original da Bíblia Para não se cometer Equívocos doutrinários O contexto hebraico Leva ao real conhecimento Dos fatos Que estão inseridos Dentro das escrituras Só lembrando novamente A Bíblia É uma literatura hebraica Escrita por hebreus Para entendimento Dos israelitas Em ambientes E cultura judaica Quem deseja conhecer Realmente a fundo Esta literatura sagrada Terá que reconhecer Estes fatos Hoje a Bíblia Está disponível A todos Em qualquer idioma Mas será que Todos A compreendem? Que o Eterno Em Suarua Hakodesh O Espírito Santo Abra as mentes E os corações De seus amados Para que possam Entender pelo Espírito Que só o Eterno É o Supremo Elohim Todo poderoso Grande em magnitude De glória E que concedeu A Yeshua A tarefa De trazer a salvação Do Eterno A humanidade Entende pelo Espírito Ó Israel O Eterno É o nosso único Deus O Eterno É um Deuteronômio 6 4